Experiências bem-sucedidas de combate à violência homofóbica aqui no Brasil estão sendo apresentadas a representantes da União Europeia. Até amanhã, os participantes vão trocar experiências de boas práticas adotadas nos dois países. Na Universidade de Brasília, o UNB, uma das maiores instituições de ensino do país, casos de homofobia apenas neste ano. A primeira foi uma pichação no Centro Acadêmico de Direito, uma pichação de cunho homofóbico, dizendo não aos gays. O outro caso foi de agressão física. Em meados de fevereiro, uma aluna foi agredida com pontapés, com socos, e o agressor chamava ela de lésbica nojenta. Para combater a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, a UNB tomou providências, criou um grupo de trabalho e o primeiro resultado prático para acabar com a discriminação vai ser a distribuição de panfletos e cartazes com informações sobre tolerância à diversidade sexual. Nosso objetivo, para além disso, é promover a informação para aqueles alunos e alunas que estão chegando na Universidade de Brasília, ou seja, os calouros, tanto que vai entrar como um dos documentos que vai compor o kit calouro desse semestre de 2013.1. Ações como essa estão sendo apresentadas no Seminário Brasil-União Europeia no combate à violência homofóbica. Nada pode ferir também a liberdade de identidade de cada pessoa. E a violência, os crimes de ódio, os crimes homofóbicos que existem no Brasil e que também existem na Europa, estão em pauta nesse seminário para que encontremos soluções positivas no enfrentamento destes crimes e dessa violência a partir de experiências positivas, tanto no Brasil quanto no âmbito da União Europeia. Representantes de entidades ligadas aos direitos humanos e a movimentos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBT, até amanhã, vão trocar experiências de boas práticas adotadas no Brasil e na Europa. A melhor experiência do Brasil e que a gente realmente me aprofundei é o Rio Sem Homofobia, que tem 64 funcionários só para trabalhar a questão da homofobia no Rio de Janeiro, a questão da capacitação dos policiais, capacitação dos professores, a capacitação do funcionalismo público, de campanhas no carnaval. E isso é importante mostrar e que realmente nós temos experiências para estar compartilhando. A gente passou uma semana visitando esses países da Europa, a Espanha e a Suécia e a gente pôde observar na Espanha o trabalho da polícia, uma polícia que se chama Moços de Esquadra. Eles têm um trabalho muito próximo da comunidade. E a gente pôde observar que quando a polícia está muito próxima da comunidade, seja LGBT ou seja de qualquer outra população, a tendência de fazer feeling, de conversar, de entender os problemas e de resolver os problemas conjuntamente é bem melhor. Obrigado.